Aqui é Foutland, a cidade que na série Outlander é Iverness. Uma cidadezinha bem pacata, bem tranquila e linda. Então esse aqui foi o hotel que eles ficaram hospedados, a Clare e o Rendon. Aqui é a fonte famosa que o Jamie aparece e fica observando a Clare lá em cima. Se trocando. Verdade, a posição do filme é essa daqui, ó. A Nautiland, ela tá aqui nessa janela aqui, ó. Aqui. A Nautiland, ela tá aqui nessa janela aqui, ó. A Nautiland, ela tá aqui nessa janela aqui, ó. A Nautiland, ela tá aqui nessa janela aqui, ó. A Nautiland, ela tá aqui nessa janela aqui, ó. A Nautiland, ela tá aqui nessa janela aqui, ó. A Nautiland, ela tá aqui nessa janela aqui, ó.